Dias atrás Ele respondeu, vovôzinho tá doente? Não, eu não sou não, vovôzinho quer filé? Não, não quero não, vovôzinho quer o quê? Homem testes da nova, é caixa, vi do carro que hoje eu vou pro forró O velho chegou e tá bomzinho, espinha azul, vai botando pra quebrar e vai dançando no compasso O velho chegou e mostra como é que se faz, mexe, remexe, balança o pinicado é bom demais O velho chegou e tá bomzinho, espinha azul, vai botando pra quebrar e vai dançando no compasso O velho chegou e mostra como é que se faz, mexe, remexe, balança o pinicado é bom demais Sucesso, Jorge Alves Dança, dança, dança Dias atrás Andava meio preocupado, com meu vovôzinho avançado na idade Um certo dia um velho me testesceu, eu quis saber o motivo e olha o que ele respondeu Vovôzinho tá doente? Não, eu não sou não, vovôzinho quer filé? Não, não quero não, vovôzinho quer o quê? Homem testes da nova, é caixa, vi do carro que hoje eu vou pro forró O velho chegou e tá bomzinho, espinha azul, vai botando pra quebrar e vai dançando no compasso O velho chegou e mostra como é que se faz, mexe, remexe, balança o pinicado é bom demais O velho chegou e tá bomzinho, espinha azul, vai botando pra quebrar e vai dançando no compasso O velho chegou e mostra como é que se faz, mexe, remexe, balança o pinicado é bom demais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mulher a de costa, mulher a de costa Você que tá parado, comece a dançar Ao som da minha banda, pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, nego sente a pressão Você que tá parado, comece a dançar Ao som da pisadinha, pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, é Jorge Alves, meu irmão Dance, dance, dance Mas quando a minha banda toca, a galera gosta E a galera gosta, e a galera gosta É o mesmo som do paredão, que é mulher a de costa A mulher a de costa, mulher a de costa Quando a minha banda toca, a galera gosta A galera gosta, e a galera gosta É o mesmo som do paredão, que é mulher a de costa Mulher a de costa, mulher a de costa Você que tá parado, comece a dançar Ao som da minha banda, pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, nego sente a pressão Você que tá parado, comece a dançar Ao som da pisadinha, pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, é Jorge Alves, meu irmão Música 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 Mais um sucesso, Jorge Alves Eu tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar merda Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada, eu gosto dela mesmo assim Tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar merda Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada, eu gosto dela mesmo assim Eu já falei pra o meu coração Deixar essa mulher, só que não tem jeito não Meus vizinhos já são um problema Todos ficam dizendo que ela é mulher de esquema Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Música Eu tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar mer Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar mer Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Já falei pra ouvir o coração Deixar essa mulher só que não tem jeito não Meus vizinhos já são um problema Todos ficam dizendo que ela é mulher de esquema Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém O vaqueiro tá fudendo, tá cheinho de mulher Corre todas vaquejadas, derrumbando o gol no chão E nas suas horas vagas é pra resta a condição Tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Manda um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Desce o uísque, desce o gelo que a farra vai começar Tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Manda um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Ele pega as novinhas e vai dançando sem parar Dance, dance O vaqueiro forroseiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Gosta de dançar, de farrear, de tomar mel O vaqueiro tá fudendo, tá cheinho de mulher O vaqueiro forroseiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Gosta de dançar, de farrear, de tomar mel O vaqueiro tá fudendo, tá cheinho de mulher Corre todas vaquejadas derrubando o boi no chão Nas suas horas vagas é farré, só curtição E tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Manda um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Desce o whisky, desce o gelo, que a farra vai começar Tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Manda um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê-tchê-rê-tchá-lá-lá-lá Ele pega as novinhas e vai dançando sem parar Manda um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Com seu inimigo de fora ela vai quebrando Ô piriguete, olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Com seu inimigo de fora ela vai quebrando Ô piriguete, se você quiser amor Eu te prometo, vai ser tudo de bom Hoje o bicho vai pegar Chega com jeitinho e te chama pra dançar Rebola piriguete, rebola piriguete Vou te levar pra dar um rolé no meu chevette Rebola piriguete, rebola piriguete O sol nascendo e nós dois que damos sete Rebola piriguete, rebola piriguete Vou te levar pra dar um rolé no meu chevette Rebola piriguete, rebola piriguete O sol nascendo e nós dois pintando sete Olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Com seu inimigo de fora ela vai quebrando Ó piriguete, olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Com seu inimigo de fora ela vai quebrando Ó piriguete, se você quiser amor Eu te prometo, vai ser tudo de bom Hoje o bicho vai pegar Chega com jeitinho e te chama pra dançar Rebola piriguete, rebola piriguete Vou te levar pra dar um rolé no meu chevette Rebola piriguete, rebola piriguete O sol nascendo e nós dois pintando sete Rebola piriguete, rebola piriguete Vou te levar pra dar um rolé no meu chevette Rebola piriguete, rebola piriguete O sol nascendo e nós dois pintando sete Eita, se liga aí na nova dança Dança, dança, dança Olá, chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer Chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer E vai descendo, vai Vai requebrando até o chão e vai subindo 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 Olha, chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer E vai descendo, vai requebrando até o chão e vai subindo Vai requebrando até o chão e vai subindo Vai requebrando até o chão e vai subindo Minha história pra vocês Minha história pra vocês Se você quer saber qual é a minha história Escute meu amigo, vou contar agora Quero que o mundo saiba o valor que um sonho tem Quando está no coração e pensamento de um certo alguém Eu venho do meio do mar, do pé do lajeiro Onde a manco vira era o nosso brinquedo E o sol castigando e se tornava sua Sempre trabalhei desde cedo Ajudando na roça, mas nunca reclamei Pois o sonho eu tinha de ajudar minha família A ter uma vida melhor Por isso, amigo, eu te peço Não tenha inveja de mim Não sou rico, apenas trabalho E se o sol nasce pra todos Você vai conseguir Pra chegar até aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Se você quer saber qual é a minha história Escute, meu amigo, vou contar agora Quero que o mundo saiba o valor que um sonho tem Quando está no coração e pensamento de um certo alguém Eu venho do meio do mato, do pé do lanjeto Onde a manco vira era o nosso trinquedo E o sol castigante se tornava sua Sempre trabalhei desde cedo Ajudando na roça, mas nunca recamei Pois o sonho eu tinha de ajudar minha família A ter uma vida melhor Por isso, amigo, eu te peço Não tenha inveja de mim Eu sou rico, apenas trabalho E se o sol nasce pra todos Você vai conseguir Vai chegar até aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Sofri, chorei, nunca desisti Inscreva-se Obrigado.